Olha aqui, irmãos. Eu não tinha visto essa imagem aqui na entrada de Andradina. Lions. Maçonaria, né? Entendeu? Entendeu? E ali na entrada tem outra. Em homenagem à maçonaria. Aí, ó. Vem, né? Aí. Maçom. Os rituais, né? Exposição aí é os rituais, né? A posição dos rituais que eles têm que fazer dentro, né? Tá vendo as... No pilar ali, no poste, tem os desenhos dos maçons. Com os pilares, braços cruzados, olha lá. Um com a mão estendida do outro, dando a mão do outro, entendeu? Tá vendo? Tá vendo? Um dando a mão pro outro. Grande arquiteto do universo, né? Gadu. Satanás, né? Tá vendo? Aqui. E a outra lá, ó. Tem outra ali, ó. E o outro ali do outro lado, ó. E o outro ali do outro lado, ó. O outro ali do outro lado, ó. Ali é o maçom, maçonaria principal. Aqui é o alter. Olha aí, ó Só Jesus, hein Só Jesus Ezequiel 8 Fala que os homens faziam dentro dos tempos É o que a maçonaria faz hoje, né Tá vendo? Os três lugares da cidade ali na frente Ali e aqui Amém? Igreja de Andradina São Sebastião Ai, Jesus Só idolatria Só feitiçaria Amém 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 Obrigado. Obrigado. Olha aqui. Olha o tamanho. Já fiz um vídeo desse, mas estou passando aqui. Vendo? Esse mundo adora. As praças, irmãos. Se você for na praça da sua cidade, você vai ver mensagem subliminar nas praças. Essa daqui é a última vez que eu vim aqui, não tinha obelisco, pirâmide, né? Hoje já tem, já. Cara, a imagem de um ídolo aqui. Um lá do lado e um aqui. Amém? Deus abençoe vocês aí. Fiquem na paz, Senhor Jesus.